Mercado de caminhões cresce quase 50% nos oito primeiros meses do ano. Os pesados puxam a fila. Vamos ver? O desempenho do mercado de caminhões segue sua trajetória de ascensão. De acordo com dados da FENABRAVE, os emplacamentos registrados nos oito primeiros meses do ano somaram mais de 64 mil unidades, em alta de cerca de 41%, sobre o resultado apurado um ano antes de um pouco mais de 46 mil emplacamentos. Somente em agosto, as vendas de 9.500 caminhões representaram um crescimento de cerca de 29% sobre as cerca de 7 mil unidades licenciadas no mesmo mês do ano passado. Na comparação com julho, quando registrou 9 mil veículos vendidos, a alta foi de um pouco mais de 6%. A categoria de caminhões pesados segue como a principal alavanca na retomada das vendas apresentadas nos últimos dois anos. Até agosto, o mercado absorveu pouco mais de 33 mil veículos do subsegmento, o que representou participação de quase 52% dos negócios totais. Depois dos pesados, os semipesados registraram a segunda maior representatividade. As quase 16 mil unidades negociadas nos oito primeiros meses participaram com cerca de 24% das vendas. Os leves encerraram o período com fatia de um pouco mais de 11%, os médios com cerca de 8% e os semileves com quase 6%. Nos cinco primeiros lugares no ranking de vendas, a Mercedes-Benz lidera com pouco mais de 31% de participação. A lista segue com Volkswagen caminhões e ônibus na vice-liderança, Volvo em terceiro lugar, Scania em quarto e na quinta posição a Ford. A gente se vê que 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 a